22, 22, deputado federal, 22, 22, Tiririca é federal. Oi gente, estou aqui para pedir o seu voto, por isso que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 22, 22. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca, pior do que tá, não fica. Vote 22, 22, para deputado federal. Valeu? 22, 22, Tiririca. Eu sou Tiririca, deputado federal, meu número é 22, 22. Quando vocês apertarem na urna lá, vai aparecer esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sou eu. Ó, candidato lindo! Você está cansado de quem trambica? Vote no Tiririca, para deputado federal. O meu número é 22, 22. Os que vão ser votando em mim, eu vou estar em Brasília e vou estar, na realidade, fazendo o coisa da vida do nosso Brasil, a nossa vida, o nosso momento, o nosso coisa que nós temos. Para deputado federal, Tiririca, vote no Abestade. Vinte e dois, vinte e dois, deputado federal. Vinte e dois, vinte e dois, Tiririca é federal.